Em cinco dias, uma operação policial no Guarujá, no litoral paulista, já soma 16 mortes e quase 60 presos. Você acompanha agora todos os detalhes com Misael Mainete. Pelo menos 16 pessoas morreram em confronto com forças policiais na chamada Operação Escudo, que acontece na Baixada Santista. Os dados são da SSP, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que em nota informou que todas as ocorrências com morte durante a operação resultam da ação dos criminosos que optam pelo confronto, colocando em risco tanto vítimas quanto os participantes da ação. Essas mortes aconteceram nas cidades de Santos e Guarujá, que é onde acontece, pelo menos nos últimos dias, esta operação. E vale lembrar que ela começou por causa da morte do soldado Reis, que trabalhava na rota. Ele foi assassinado durante um confronto na última quinta-feira. Em seguida, uma rápida resposta da polícia, que iniciou a chamada Operação Escudo e resultou na morte destas 16 pessoas. Este seria o segundo maior massacre registrado na história da corporação, perdendo apenas para o massacre do Carandiru, que teve 111 vítimas. O caso do Carandiru em 92.